E aí galera, bem eu tô trazendo aqui um Tiles Hop, né, outro joguinho de app assim de celular Se inscreve aí já pra me ajudar, é só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo, entendeu galera? É facinho, tá? Só clicar e ativa o sininho aí pra receber tantas notificações, por favor Comenta aí, deixa um like, vamos começar aqui, né? Já começou? Brincadeira Eu sei que esses mais escuros são os falsos, tá galera? Pra quem não sabe desse jogo, não sabe isso que eu falei Pra quem joga esse jogo daqui, já sabe, né, faz tempo E como eu jogo faz tempo esse jogo, só que eu desinstalei por um tempinho e voltei É, eu já sei, né? Vamos tentar bater um recorde? Acho que a gente vai conseguir não, porque as pessoas bateram mais de 5 mil, eu acho A gente só tá no 95 Antes eu era mais finzinho nesse jogo Fiquei bom agora Eu não gosto quando tá muito longe o negócio pra pisar Odeio esses daqui que se movem Ah galera, tô trazendo aí, eu não lembro se eu já mandei ou não Among Us aqui no canal, tá? Como a galera tá jogando muito e agora tem nova edição de Halloween Eu tô jogando, né? O jogo da Inert Slot Olha, consegui Que legal E eu não gosto dessas propagandas Sério Já volto Voltei, galera Vamos ir pra cá Tem um presentinho aqui Vamos pegar 5 diamantes Que bom Bem, vocês sabem porque eu só tenho um prêmio, né? É porque tem muita coisa Eu tenho muita pouca coisa Só Quer dizer Eu desinstalei E agora Eu voltei Só isso Só isso, galera Vou tocar uma música aqui, ó Tocar uma música aqui que tem Eu vou Eu já volto De novo Carregando Eu escolhi essa musiquinha daqui, tá galera? Foi nessa música Acho que não tá saindo o som Porque Só conectei meu fone aqui Pra eu falar Não sei se a minha voz sai do mesmo Sem o fone Do mesmo jeito Não sei se a minha voz sai do mesmo Eu vou falar Não sei se a minha voz sai do mesmo Eita Eita O melhor é que eu acho que esse joguinho Vai treinando a mão Vai treinando a mão Sabia? Eu só acho Eu quase caí Ali Assim Olha isso Sabia que não iria dar certo Deixa eu ir aqui no início Não sei se vai vir propaganda Já volto É galera Eu acho que eu vou terminando o vídeo por aqui, tá? Então se você tem a gostar Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Por favor, então Tchau 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 Tchau